Investidores, vamos novamente falar da Singularity DAO, que tem o token SDAO sendo negociado, aqui a barganha de 38 centavos de dólar, neste momento, o token voltou para essa casa dos 30 centavos, entre 30 e 40 centavos, investidores, está aqui realmente dando sopa no mercado, nesses patamares, e a gente vai novamente então fazer aqui um giro por esse projeto, que eu estou dando bastante atenção aqui, e a gente tem um set list, um portfólio de criptomoedas que são analisadas no canal, e elas tem diferentes perfis, algumas large caps, algumas low caps, e a Singularity faz parte das micro caps, daquelas que tem o menor valor de mercado, então isso dá a condição da galera ir montando um portfólio bem equilibrado com algumas potenciais gemas, como a Singularity, e eu vou deixar o convite para você que é novo, está chegando aqui no canal pela primeira vez, para que você se inscreva, ative o sininho de notificações e faça parte da comunidade gigantesca de investidores, que nós estamos construindo aqui no nosso canal, passamos dos 14.400 inscritos, muitos deles são investidores do token SDAO também, a galera está sempre aqui movimentando as análises desse token, então faça parte da nossa comunidade, a gente está crescendo em um ritmo acelerado, teve um inscrito que falou que o canal já entrou na Bull Run, e cara, realmente, a gente está acelerando aí o crescimento, junte-se a nós, vocês que já acompanham o conteúdo, se pudesse chegar deixando aquele like, eu agradeço bastante, vamos começar um giro aqui para a gente terminar na análise gráfica da Singularity, a gente vai falar dos preços potenciais, certo? Dos principais níveis para a gente se atentar aqui no preço desse token investidores, assim, a SDAO, a Singularity DAO, que é um protocolo DeFi que utiliza a inteligência artificial e que faz parte do ecossistema da Singularity Net, você que está chegando no mundo cripto agora, dá uma conferida também nesse projeto aqui da Singularity Net, que é um projeto bem interessante, que a gente também acompanha aqui no canal, no Net também, enfim, todos esses projetos aqui são projetos legais, muitos deles tem tokens também sendo negociados no mercado, a Singularity DAO é um, basicamente, um protocolo onde você pode colocar lá o seu dinheiro, imagina assim, você vai pegar, por exemplo, mil reais, você coloca mil reais lá, escolhe um determinado perfil de investimento, e a inteligência artificial vai fazer a gestão, a inteligência artificial vai criar um portfólio de investimento no mercado de criptomoedas para você, e é a própria AI que vai gerir isso, tá? Então você só coloca o dinheiro e a inteligência artificial é quem faz a gestão do portfólio, basicamente é isso o projeto da Singularity DAO, e se você ainda tem dúvidas em relação à inteligência artificial, se de repente a gente pode ter um novo hype no mercado, os pesquisadores do time de research da Binance não tem dúvidas, eles até colocaram aqui como uma das narrativas de destaque para 2024, investidores, a integração da inteligência artificial com as blockchains, tá? O uso da inteligência artificial nos serviços oferecidos pelos protocolos e pelas próprias blockchains, né? Eu também acredito que a inteligência artificial terá o seu bullish momentum nesse ciclo de alta. É certeza? Não, cara, não existe certeza nesse mercado, é muito frustrante ouvir isso, mas essa é a realidade, certeza não existe, o que existe é uma expectativa, tá? Eu, pelo menos, acredito que esses projetos de inteligência artificial podem, então, passar por um novo hype durante a Bull Run, a gente tem aqui os top 25 projetos, né? Então, tokens que utilizam inteligência artificial como base principal dentro do seu projeto, elencados aqui por ordem, né? A gente tem a Render, a própria GIX, a FET, a Ocean e a Singularity tá aqui, né? A Singularity aqui na casa dos 30 milhões de market cap, a Render tem 650 milhões, a GIX tem 438 milhões. E eu acredito que toda essa família de projetos aqui, investidores, deve crescer, claro, se os projetos continuarem entregando valor aí até a Bull Run, que a Bull Run já tá tão perto, investidores, que você precisa fazer muita besteira pra não se valorizar, né? O projeto precisa fazer muita besteira nessa altura do campeonato pra ele não hypar aí nesse ciclo de escalada que a gente vai ver no preço dos tokens e no valor de mercado dos ativos. E a Smart Liquidity elencou aqui a Singularity DAO como um dos projetos promissores, né? Com esse valor de mercado abaixo de 50 milhões de dólares, né? Se você quiser também conferir outros projetos pra você, de repente, pesquisar aí e quem sabe até fazer um investimento também, dá um pause no vídeo e confere aqui, ó, esses. Tudo isso aqui é projeto, tem token sendo negociado no mercado e a Singularity DAO, então, faz parte daqueles das quais a Smart Liquidity tem boas expectativas, assim como nós aqui, né? E aí, entrando no campo das parcerias, a Atrium anunciou aí uma parceria estratégica também com a Singularity DAO, assim como a gigante Chainlink, né? A gente já pode chamar a Chainlink de gigante, né, investidores? Se existir alguma dúvida por parte dos novos investidores em relação à Chainlink, eu acho que depois daquela última pernada de alta. Inclusive, a Chainlink tá, meu Deus do céu, ela tá aquecendo ali, tá querendo explodir tudo pra cima. Eu acho que já, pra quem chegou recentemente aí, não restam mais dúvidas de que a Chainlink é realmente uma das grandes potências dessa indústria. E aí, eles recentemente aí anunciaram uma parceria com a Singularity DAO também, né? E, entrando aqui nos dados de mercado da Singularity Investidores, ela tem 82% da sua oferta de 100 milhões de tokens sendo já negociados, né? Uma oferta considerada até pequena. E, investidores, olha só, muita gente pergunta assim, a gente faz análise no canal e o cara pergunta, ai, mas aonde eu posso comprar esse token? Olha só, pra você saber onde o token tá sendo negociado, você pode acessar esse site aqui, ó, CoinMarketCap, e clicar aqui, ó, em Markets, certo? Markets. Clicou aqui, ele já vai trazer pra vocês as corretoras que negociam esse token. Bem simples, né? Aí você pode escolher entre as centralizadas e as descentralizadas aqui, pra você ver quais são as corretoras do sistema DeFi que negociam, né? Bom, eu recomendo que pra comprar o token Singularity DAO, vocês observem aqui aquelas que tem maior liquidez, tá vendo? Ó, no ranking de liquidez aqui, vocês observem aquelas que tem os maiores volumes sendo negociados. Muitos investidores aqui no Brasil compram esse token em corretoras brasileiras, como, por exemplo, a Novadax, e essas são corretoras brasileiras especificamente, aquelas que negociam no SDAO real brasileiro, tem uma liquidez muito baixa, investidores. Esse é que é o problema, ó, vocês podem ver aqui, ó, no ranking de liquidez da própria CoinMarketCap, eu tô com 71 pontos só. Então, fica esperto só com esse detalhe, sempre procurem negociar em corretoras que têm uma boa liquidez, porque senão vai chegar na hora da venda lá, você pode ter algum problema na hora de vender, a sua ordem pode demorar muito pra ser executada, às vezes você não consegue nem vender no preço que você estava planejando, né? Então fica atento em relação a isso, e aí pra você ver quais são as corretoras, você realiza esse procedimento aí, certo? Então, eu só quero colocar pra vocês o seguinte, investidores, que o perfil desse projeto da Singularity DAO, ele se encaixa na minha estratégia, dentro dessa fatia aqui, ó, dos 20% do meu portfólio, que eu aloco em ativos de maior risco, tá? Na formação do meu portfólio, ou dos meus portfólios no mercado cripto, eu pego 100% do dinheiro, 100% do dinheiro e divido 80, 20, 80% é uma carteira bem equilibrada, com projetos consolidados e alguns projetos low cap com bom potencial, essa aqui é a minha carteira principal, aí eu destino 20% desse portfólio pra investir. Aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso montar 2, 3, 4 carteiras e investir em 10, 20, 30, 40, até 50 criptomoedas, diminuindo bastante o risco, e aí no caso da Singularity DAO, ela entra aqui. Quer dizer que eu invisto 20% do meu dinheiro na SDAO? Não. Tipo, eu posso colocar 0,5% de todo o meu patrimônio na SDAO e ele vai fazer parte dessa fatia aqui. Só que acho que é menos ainda do que 0,5%, tá? Então não recomendo que você coloque todo o seu dinheiro em projetos micro cap como a Singularity DAO. E aí falando do preço do token, investidores, a gente tem aqui um cenário de lateralidade, certo? Um cenário de lateralidade pra esse token, a gente consegue ver claramente aqui que ela está lateralizando, ela bate lá na base central e a gente teve um período curto de rompimento abaixo dos 30 centavos e um período curto de rompimento acima dos 79 centavos. Mas no mais, ela fica transitando dentro desse canal lateral aqui e ela está muito próxima da base aqui, né? Que está ali próxima dos 30 centavos. Isso sinaliza pra gente compras, investidores compras desse token. Não precisa esperar bater 30 centavos, 31 centavos, já dá pra ir comprando aos poucos aqui, deixar ordens espalhadas dentro desse range aqui, ó. de 39 a 30 centavos e deixar as ordens sendo executadas à medida que o preço vai se projetando. Por quê? Porque 30 centavos já é um preço muito bom, caras. Não importa se vai cair mais baixo que isso, não se importa. A gente está tão perto da bull run que qualquer queda pra mim aqui é só oportunidade e eu tenho estômago pra encarar o que for essa altura do campeonato. E o que você não pode esperar? O token fazer isso, tá? Ah, eu vou esperar então, Adriano, um pivô de alta. Cara, não tem como esperar. Nesse tipo de projeto não tem como esperar, entendeu? Você pode ver que o pivô de alta se forma rapidamente aqui e aí a gente já tem um movimento que é uma estiringada que não dá tempo de entrar depois. 466% em coisa de menos de uma semana, entendeu? E é um comportamento frequente dos investidores desse mercado adquirirem confiança no projeto que fez isso. Fez isso, aí ele fala, pô, esse projeto é da hora, cara. Sendo que ele tem que ter atenção e olhar pro projeto enquanto ele está aqui embaixo, tá bom? Enquanto ele está aqui embaixo. Depois que ele disparar e realizar um movimento vertical pra cima, aí, cara, o risco vai bater lá em cima. É muito menos arriscado, olha só, muito menos arriscado você comprar esse token nessa faixa de preço aqui do que você esperar pra comprar esse token quando ele tiver feito isso aqui, ó. Tá? Na hora que ele fizer isso aqui, ó. Veio algum run, fez isso? Hum, meu. Aí o risco é altíssimo, tá? Em relação ao potencial desse token investidores, eu acho que o token SDAO vai atingir ali níveis acima dos 10 dólares com facilidade. Eu acho que 10, 15 dólares chega fácil, cara, porque ela vai estar com um market cap muito pequeno ainda nessa faixa entre 10 e 15 dólares. Ela tem um market cap na casa dos 33, 35 milhões de dólares agora pra esse projeto bater um bilhão, um bilhão e meio de market cap. É assim, é muito fácil na bull run. Sendo que a gente tem como um preço potencial, um potencial que pode ser entregue pelo ativo chegar lá na casa dos 50 dólares e um market cap de 5 bilhões de dólares, o que também não é nada estratosférico, não é nada absurdo. Pode ser que aconteça. Isso é um preço potencial. Eu não sei se vai lá, tá? Eu não tenho certeza. Mas é aquilo que eu falo. Você muitas vezes vê um atleta olímpico e fala, cara, esse cara tem o potencial de quebrar o recorde olímpico lá quando começar as Olimpíadas. Ele vai quebrar o recorde olímpico? Cara, eu não sei. Mas potencial ele tem. Essa analogia que a gente faz pra exemplificar a questão do preço potencial aqui da SDAO que se ela vai nos 50 dólares, eu não sei. Potencial ela tem. Esse é o ponto, certo? E se ela for lá, eu tô falando aqui de 10, 15 dólares. Olha só, se ela for nos 10 dólares, o investimento feito agora já multiplicou 25 vezes. Se ela for em 15 dólares, o investimento feito agora já vai ter multiplicado 37 vezes, caras. Então, é muito potencial. Eu acho que a relação risco-retorno tá muito boa. Então, é um projeto que vale a pena ter a atenção. Quem sabe ter uma exposição, mas nada muito exagerado, né? Olhando aí pro seu portfólio. E vamos ver o que vai dar lá no ciclo de alta. Eu acredito que se rolar esse hype aí da AI, esse projeto vai empilhar candles compradores bem grandões, assim. E é isso. A gente vai estar aqui analisando também esse token aí na Burra, certo? Então, eu vou fechar o vídeo agradecendo vocês que ficaram comigo até o final. Vou pedir pra não esquecerem de deixar o like e convidá-los novamente a se inscrever pra continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Um forte abraço, investidores, e até a próxima. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do Relatório Smart explodiram. E a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles. Eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição pra conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do Relatório Smart pra você garantir o seu antes que o mercado explode e seja tarde demais. Corre lá.